Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher pernambucana massa? Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher? Raquel Pongo Procuradora, advogada, delegada, deputada Tá ligada, como é que se faz? Foi eleita prefeita, depois foi reeleita Caruaru respeita, Pernambuco agora vai Vai, 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 Pernambuco agora vai Vai, vai, com Raquel agora vai Vai mudar, melhorar, respirar no ar Vai, vai, ela Pernambuco Quem conhece o estado sabe como é que faz Raquel Pernambuco Raquel Pernambuco Bora, junto tá na hora Pernambuco agora vai Vai, vai, vai Pra gente devolver a autoestima do nosso povo Pra devolver ao pernambucano O orgulho que sempre teve da sua terra Uma terra de oportunidade, de gente trabalhadora Que foi palco, que foi palco de tantas lutas pela democracia Pela liberdade, que possa libertar o seu povo Pernambuco agora vai Vai, vai, com Raquel Tchau, tchau, tchau Obrigado.